Foi dos vales pelos campos, foi passando fome e frio, que ao ouvir a voz de Lênin, o partido se insurgiu. Em outubro de 17, triunfou a revolução, o congresso dos sovietes, pela paz, a terra e o pão. No congresso dos sovietes, pela paz, a terra e o pão. Como fim da grande guerra, outra guerra a Rússia barreu. Mas o exército vermelho, com bravura defendeu. Mas o exército vermelho, com bravura defendeu. Lá na beira do oceano, a estrela vermelha brilhou. Com a foice e o martelo, que a vitória conquistou. Com a foice e o martelo, que a vitória conquistou. Amém. 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 Amém.